O inverno chegou e contamos com a sua colaboração para ajudar quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho da Rede TV Shop e seus clientes, doando roupas, sapatos e cobertores em boas condições nos seguintes postos de arrecadação. Pupstar, Rua Rio Branco, 1827, Autos da Cidade. Brumax, Rua Virgílio Malta, 310 no centro e Rua 1º de Agosto, 1237, Vila Cardia. Alto Avel Multimarcas, Avenida Duque de Caxias, Quadra 4, no centro. Território do Dins, Rua Joaquim da Silva Marta, 710, Autos da Cidade. Bandeirantes Bauru, Avenida Rodrigues Alves, 2170, no centro. Exótica Botique Moda Grande, Rua Carlos Marques, 1346, Jardim Bela Vista. Esta é mais uma campanha solidária da Rede TV Shop e seus clientes.